Você percebeu que com a revelação da verdade sobre o Kessler, dele sendo ali o próprio Tumor manipulando o Butcher e tudo mais, a gente pode agora ter o Butcher com poderes mesmo, os poderes sendo mostrados em ação, nessa pegada tipo Venom e inclusive levando a gente a uma batalha de respeito contra o Capitão Pátria e possivelmente outras coisas. Mas e a brecha que ficou pra que a Victoria Newman se ferre? Pra que o Hill e a Anne e os outros ali consigam entregar o plano que eles estavam elaborando na casa do Tech Knight? Mas e o grande problema que tá assolando praticamente todos os personagens principais dessa série? Literalmente o mesmo problema, situações muito em comum entre todos. Você percebeu isso? O que pode significar isso? Nesse vídeo vamos falar sobre os diversos segredos que tem nesse episódio 6 de The Boys, se você quiser saber, cola aqui. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a quarta temporada de The Boys, pra voltar a falar sobre o episódio 6, que foi polêmico, né? Enquanto uns amaram, acharam o melhor da temporada, outros não gostaram tanto e divide. Mas é também um episódio rico em detalhes, referências, segredos. Então vamos explicar tudo, já deixa esse like antes. Não custa nada você clicar, ajuda muito. E se inscreva aí no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos, estamos chegando. E também precisa não perder nada da nossa cobertura de The Boys. E é o seguinte, como eu disse na análise, temos um dos episódios mais malucos, pesados e que incomoda a audiência que tá assistindo. Tem cenas terríveis, assim, que não dá nem pra comentar no YouTube, em diversos âmbitos. Mas tem muitas revelações e referências também. E de cara, eu já quero começar com uma referência que vem direto do personagem-chave ali, que é o Tech Knight. São duas referências a heróis bem conhecidos, mas eu quero começar com a referência ao Batman. Porque não é só um detalhe que se liga a isso, são muitas coisas nessa vida, no que mostra do Tech Knight aqui. Primeiro, o próprio nome, Tech Knight, Cavaleiro Tech. A gente tem o Batman Cavaleiro das Trevas, o Dark Knight. Então, tipo, já é uma referência aí no nome. Você pega a mansão, o formato da mansão, que é muito parecido com a mansão do Bruce Wayne. O fato do Tech Knight ser um herdeiro, vem de uma família muito rica e por isso tem essa mansão. Mesma coisa do Bruce Wayne, que é o Batman. Além disso, ele tem uma caverna escondida, que é referência à Batcaverna do Batman, subterrânea ali no espaço na casa. E um mordomo visualmente muito similar ao Alfred, que é o mordomo do Batman, que também criou ele desde o início, né? Criou o Bruce Wayne ali na ausência dos pais. Total feito, bem de acordo mesmo. Mas aí a gente tem uns outros lados, assim como esses também que eu falei, mas outros que fazem referência a um outro super-herói também. Eu quero falar da referência ao Homem de Ferro, né? Mais especificamente referência ao Tony Stark, o cara por trás do Homem de Ferro. Que também o Tech Knight tem muito disso. A questão da herança, a questão da família, da riqueza e tudo mais. Vem tudo de acordo com o Tony Stark. Mas o ponto especial que conecta ele com o Tony Stark é o ponto quando ele conversa ali com o Trembala e revela. Sobre a forma como a sua família enriqueceu, que seria explorando pessoas. Ele fala isso descaradamente. A gente tem essa história na Marvel de que o Tony Stark teria enriquecido assim. Fora também o ponto de que nos episódios anteriores, quando tem lá aquela cena do Ryan jogando o joguinho lá. A gente tem, né? Dos personagens tem o Tech Knight. O Tech Knight tá usando uma armadura mesmo. Que é bem de acordo ali com uns quadrinhos com armadura tipo o Homem de Ferro. Fazendo uma referência a ele. Então o Tech Knight faz referência a esses dois aí. Cabe você tentar imaginar qual que é mais. Mas aí vamos para os pontos mais importantes detalhados da história em si. Que tem de segredinhos ali. Eu quero falar sobre o Trembala como herói. E que, tipo assim, isso pode gerar mais gravidade e mais possibilidades de termos o fim dele nessa temporada. A gente vê isso nesse episódio. Naquele momento que ele chega com o Mother's Milk, o MM, no hospital salvando ele. Colocando ele na maca e indo embora. E a gente tem o garotinho parado lá com a senhora. Olhando assim para o Trembala maravilhado, com o olho brilhando e tudo mais. Olhando como se fosse herói mesmo. E isso com certeza toca o Trembala nessa cena. Tipo, pela cara dele, parece que ele se sentiu tão bem como ele fazia muito tempo que não se sentia. Tipo, mostrando qual que é o lado, talvez, que ele deve seguir. Tipo, isso traz a ideia de que ele vai continuar lutando ao lado dos The Boys, do grupo ali. Lutando para esse lado. E também tentando fazer mais o bem e ser realmente um super herói. E isso com certeza vai estimular ele a continuar atraindo cada vez mais o lado do Capitão Pátria. Como eu disse, isso pode acabar levando à morte do personagem. Porque quanto mais ele traz, a gente sabe que a Sister Sage sabe disso. E vai ficando escancarado, pode dar ruim no último episódio. Então, eu jovem complicado, né? Mas aí vamos seguir para o próximo detalhe. Porque falando da personalidade desse personagem. Eu quero falar de um ponto bem complexo sobre a maioria dos personagens principais dessa série. Que com esse episódio dá para concluir. Aproveitando que a gente está falando do Trembala. Eu quero falar sobre a crise de identidade. Que caso você não tenha notado, praticamente todos os personagens. Principalmente os principais aí dessa história, né? Se conectam a partir do que dá para ver nesse episódio. Dá para concluir isso? Tipo, o próprio Capitão Pátria está enfrentando isso desde os outros episódios. Ele está na luta para saber como ser o pai ideal para o Ryan. Se ele deve ir para um lado ou se ele deve ir para o outro. Annie, né? A Starlight, Luz Estrela aí. Está lutando para saber quem ela deve ser. Qual a personalidade. Qual o lado ela deve assumir mais. Se é o lado Starlight, heroína. Ou se é o lado que é mais a favor do lado dos Supers em si. Ou se é o lado Annie em si mais humana, né? E esse negócio da população ficar contra ela. Está fazendo pesar mais ainda essa crise de identidade dela. E isso, inclusive, pode ser uma das causas dos poderes dela estar enfraquecendo. Porque, caso você não saiba, isso faz de uma referência direta. Ao próprio Peter Parker, o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. Se eu não me engano, o Homem-Aranha 2. Foi isso que, quando ele está tendo uma crise de identidade entre herói e humano, ele começa a enfraquecer os seus poderes. Muito de acordo com o que a Annie está passando aqui. Mas, seguindo os personagens, Kimiko é outra que está passando por crise de identidade. Está enfrentando os fantasmas do seu passado. Tentando se convencer de que ela não é um monstro. De que ela não é uma arma que deve ser usada para outras pessoas, para outro fim. Enquanto, ao mesmo tempo, precisa ser isso, né? Para a função ali, para trabalhar para os The Boys e tal, nas missões. O próprio Trembala, que eu falei agora há pouco no detalhe anterior, está tentando decidir qual tipo de herói ele deve ser. Se ele assume o lado ali do set mesmo. Ou se ele assume esse lado bom que ele sentiu ao ajudar uma pessoa aqui, que é a tendência. Nisso, a gente tem até a própria Victoria Newman, que está muito incomodada nesse episódio. Ela está com essa crise de identidade também. Entre lutar pelo poder, apoiando o lado do Capitão Pátria. Ou lutar pelo que ela acredita. Porque esse lado do Capitão Pátria não tem nada do que ela acredita. Como eu disse na análise, ela é muito mais alinhada com os princípios do lado da N. Da Luz Estrela mesmo. Fora outros, não dá para falar todos. Mas a maioria dos personagens está enfrentando uma crise de identidade sobre o que eu devo ser. Mas aí vamos falar de um ponto importante que interessa. Vamos focar em Billy Butcher. Porque a gente tem que falar sobre algo assim que dá brecha importante. E é muito mais complexo do que você imagina. Eu quero falar sobre a luta que pode acontecer. Mais uma luta que a gente sempre espera ver uma grande batalha e tal. Talvez definitiva ou não. Por não ser a última temporada, não deve ser definitiva. Mas pode acontecer aqui ainda. Luta entre o Butcher e o Capitão Pátria. Essa luta pode acontecer aqui. E isso vem por conta dessa revelação de que o Kessler, na verdade, é o próprio tumor da cabeça dele. Que resgata a imagem do Kessler, que é um cara que existiu e que morreu. E que é a pessoa. É meio que o tumor conversando com ele em si. Manipulando ele. Pegada Venom. Ele, inclusive, revela para o Butcher que foi ele mesmo que protegeu o Butcher na luta contra o Ezequiel. Matou o próprio Ezequiel. Então o Butcher, de fato, tem poderes agora de forma confirmada. E isso tende a que, com certeza, mostrar os reais poderes dele em tela. Ou no próximo episódio, ou no último episódio. E tendo o poder, pode acabar mostrando a luta dele contra o Capitão Pátria. De igual para igual, sem ele precisar tomar o V24. O próprio episódio 5 mostrou os tentáculos saindo do coelhinho lá, que tinha tomado o mesmo composto que ele. Então, do Butcher deve ser o mesmo tipo de coisa, só que numa escala maior. E isso pode levar a uma luta dele contra o Capitão Pátria. Ou se às vezes você nem quer pensar na luta contra o Capitão Pátria, ele também contra outro Super. Até mesmo ele acabando matando o outro Super ou alguém. Porque agora ele vai ter um poder muito diferente que a gente não viu ele tendo ainda. E isso vai ser muitíssimo interessante de ver. Tipo, é um dos pontos que mais me empolga para os próximos episódios. Mas aí vamos seguir, porque eu tenho que falar um pouquinho da Victoria Neumann agora. Porque Victoria Neumann vai ser entregue de alguma forma. Esse episódio trouxe essa brecha, né? É principalmente por conta dessa reunião na casa do Tech Nights. Esse discurso que acontece, as coisas sinistras e tudo mais secretas que eles conversam ali. Sobre, de fato, tirar o poder do presidente. Utilizar a 25ª emenda da Constituição para tirar o Robert Singer e ela assumir. Só que uma coisa que tem um foco ali e que tem poucos falando. É que assim como o Hewie já fez na Torre do Sete em temporadas anteriores. Se não me engano foi na temporada 1 para conseguir provas. O Hewie fez a mesma coisa que quando ele entrou vestido de testa e teia. Plantou um ponto eletrônico ali. E esse ponto ficou gravando toda a conversa. Então, com certeza, eles têm a gravação de tudo. A fala da Victoria Neumann, do Capitão Patro e tal. Mas podem principalmente ferrar ela. Isso é uma brecha gigantesca que fica para o próximo episódio. Porque apesar de eles terem conseguido convencer os poderosos ali na reunião e tal. O lado ali da Anne, do Hewie, da Kimiko e tal. Tem essa arma agora de saber da informação. De saber dos planos dos campos de concentração. De ter essa gravação e tudo mais. Eles podem jogar com isso. Eles têm cartas com o que jogar. E isso é interessante. Mas continuando falando da Victoria Neumann, a gente segue para outro detalhe. Outro segredinho importante. Eu quero falar da cabeça explodindo. É, especialmente aquela cena que a galera ficou confusa no trailer. Que eu até expliquei na análise. Que ela se imagina explodindo a cabeça. Ela está conversando com o cara ali. Não concorda com nada que ele está falando. E na cabeça dela passa o que ela queria para aquele momento. Que era a sua própria cabeça explodindo. E essa cena tem um poder interessante de referência. Para mostrar como ela é diferente do Capitão Pátria. Que muita gente não notou. Porque isso aqui faz referência ao que a gente viu do Capitão Pátria em outras temporadas. Dele imaginando o que ele queria para aquela situação. A situação em público. O que ele queria mesmo. É ele passando laser e matando todo mundo. E a gente tem a cena disso acontecendo. Só que não. É o real. É o que ele imagina. A gente tem isso acontecendo de novo na série. Pela Victoria Neumann. Imaginando o que queria. Só que na questão dela. Ela imagina tirando a própria vida. O Capitão Pátria imagina tirando a vida de outras pessoas. Isso mostra como eles não estão alinhados. E a tendência dessa relação. Dessa proximidade. É dar problema em algum momento. Ter brecha para isso. Várias brechas. Então é mais um ponto muito importante. Um detalhe importante do episódio. E seguimos. Porque especialmente naquela cena ali. Ela está conversando com a Sister Sage. E nessa cena. A Sister Sage solta uma informação interessante. E essa informação é sobre o que? Sobre a cura do câncer. É. A gente tem uma revelação. Que a galera não dá muita bola aqui nesse episódio. Mas que é muito importante. Na conversa. Quando a Sister Sage está tentando realinhar a Victoria Neumann. A Victoria falou que está incomodada com tudo. Ela pega e conta uma história do passado dela. E tal que ela passou. Para trazer ela para o lado dela. E acalmar os ânimos. Ela conta que com a inteligência dela. Ela quando pequena. Quando criança. Descobriu uma cura para o tumor da sua avó. Ou seja. Ela descobriu meio que a cura do câncer. É o que traz a ideia aqui. Ela até fala que poderia curar tudo no mundo. Com a inteligência dela. Mas que o mundo não permite. A Volts como controla. Tudo isso. Enfim. De qualquer forma. O grande ponto dessa cena. É ressaltar a capacidade de inteligência dessa mulher. Que vai acima do que todo mundo imagina. E como ela ainda pode ser uma ameaça. Tipo. Agora. Ela está se distanciando do Capitão Pátria. O Capitão Pátria parece que vai tomar raiva dela. Mas. Ela poderia ser usada para algo muito bom. Sabe. Com isso mesmo. Desse detalhe. Ou pode ser usada para algo muito pior. Como às vezes desenvolver alguma doença que pode acabar com o mundo inteiro. Ou às vezes até ter conexão na ajuda do vírus lá. Porque ela sendo inteligente. Você parou para pensar que ela também. Pode saber como fazer o vírus que mata super. Só que ela não faz porque ela é um. Será que ela pode ser usada assim nessa temporada. É um outro ponto interessante. Dentro desse. Muita coisa. Mas vamos seguir. Porque falando da Sister Sage. Eu quero falar da Firecracker. E a volta por cima. Sim. Isso é um detalhe importante. Que alguns podem não ter notado. Mas está meio que sendo construído isso aqui. A partir até dos outros episódios. Tipo. No final desse episódio. A gente tem uma cena estranha. Esquisita. Mas que é a Firecracker. Depois de ter sido tão humilhada. Depois de aparecer como alguém inútil. Só sendo usada por esse povo. Ela sendo obrigada a usar uma arma secreta. Para se provar útil. E na cena. Ela consegue isso de uma forma assustadora. Porque ela quebra o Capitão Pátria. Utilizando do ponto fraco dele. Que é o leite materno e tal. Rende aquela cena dele. Igual um bebezinho no colo dela. Agoniante demais de ver. Mas essa cena indica que a Sister Sage. Tocou no Capitão Pátria. Quebrou ele. E vai ter mais influência que a Sister Sage. Que era o braço direito. A principal pessoa que ele confiava agora. Agora vai ser essa mulher aqui aparentemente. E tendo em vista que a série. Já está focando alguns episódios. Na Sister Sage. Humilhando ela de diversas formas. Isso se conectando com a Firecracker. Conquistando o lado do Capitão Pátria. Pode evoluir para o jogo ser virado. Firecracker pode agora querer a vingança. Querer humilhar a própria Sister Sage. De alguma forma. A gente já viu na série. Que ela é desse tipo de pessoa. Tanto que ela passou vários anos. Tentando aplicar uma vingança na Anne. Por ter sido humilhada por ela também. Então você pode esperar. Que pelo menos a tendência por esse episódio. É que tenha a volta por cima da Firecracker. Em cima da Sage. Pois é meu jovem. Mas aí vamos para uma outra referência solta. Que tem ali. Que chega a ser engraçado. Eu vi umas pessoas indo. A maioria percebeu. Mas eu tenho que mencionar. O quão interessante é isso aqui. Eu quero falar da referência a Zendaya. Que a gente tem nesse episódio. A Zendaya que é aquela atriz famosa. Que também é namorada do Tom Holland. E que no filme do Homem-Aranha. Do próprio Tom Holland. É a namoradinha dele. A gente tem um ponto interessante. De que a infiltração do Huey. Como Tessiteia. Traz pontos horríveis para ele. Como ter que aguentar o sadomasoquismo. Que o Tessiteia era para fazer ali. Com o Tessiteia. Só que o Tessiteia. A todo momento cita para o Tessiteia. Se não estiver aguentando. Falar a palavra de segurança. E o Huey não sabe qual que é a palavra de segurança. E no final. Quando eles conseguem vencer o Tessiteia. Por meio do próprio mordomo lá. O Elijah. Que vai terminar de matar ele ali. A gente tem a revelação. Que a palavra de segurança do Tessiteia. Era Zendaya. O que é a coisa mais irônica e engraçada do mundo. Porque o Homem-Aranha. Zoado. O parodiado desse mundo de The Boys. Tem a Zendaya. Como palavra de segurança. Sendo que a Zendaya. É a atriz que faz a namoradinha do Homem-Aranha. Da vida real. Da Marvel. Os caras pensam numa piada. Num nível assim. Para fazer a referência. Muito zoado. Mais interessante também. Outro detalhe. E assim. Vão aparecendo mais. E mais. Se vocês quiserem. Eu trago outro vídeo sobre detalhes. Comenta aí. Qual desses você achou mais interessante. Eu fico com o do Billy Butcher aí. Esperando ver o poder do Venom aparecendo. Mas deixa esse like. Ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal. Para você não perder mais vídeos. A gente vai trazer mais. Em breve. Saiu o trailer já do outro episódio. Vai ser o penúltimo. Fica ligado. No mais é isso aí. Logo eu estou de volta. Um abraço. Fui. Um abraço. Obrigado.